Amor Apesar das nossas brigas Você foi minha amante e amiga A minha namorada Amor Quantas vezes nas madrugadas Nós dois sentados na calçada Você jurava que me amava E eu com os olhos rasos d'água Te abraçava e te beijava Não me culpe no passado Pois você sabia que eu tinha família E não ia deixar Sabendo de tudo Entrou no meu mundo Pra me ver chorar E pra cantar o lado de Diego Iago Os irmãos apaixonados Chega pra cá, Rogério Regiane Oh, Diego Iago Deixa com nós, meus irmãos Que moda apaixonada, hein? Segura! Amor Amor Apesar das nossas brigas Você foi minha amante e amiga Minha namorada Amor Quantas vezes nas madrugadas Nós dois sentados na calçada Amor Você jurava que me amava E eu com os olhos rasos d'água Te abraçava e te beijava Não me culpe do passado Pois você sabia que eu tinha família E não ia deixar Sabendo de tudo Entrou no meu mundo Pra me ver chorar Não me culpe do passado Pois você sabia que eu tinha família E não ia deixar Sabendo de tudo Entrou no meu mundo Pra me ver chorar 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 Chorar